Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Trópico 6 aqui no canal do Aki. Galera, sinceramente falando, o acompanhamento de Trópico tá bem baixo, tá? Mas eu vou continuar com a série, eu tô me divertindo muito com a Jogatina. Espero que você que tá acompanhando a série também seja se divertindo. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, dá uns toques, fala Waka, você tá fazendo tudo errado, você deveria fazer diferente, enfim. Porque longe de mim ser um especialista em Trópico. Na verdade, eu conheço o básico do básico aqui, tá bom, galera? Vamos pra Jogatina, vem comigo, porque hoje nós vamos fazer o Trópico ser um pouco mais capitalista. Vem comigo. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Todos os links estão aí na descrição, tá certo? Pra você conseguir fazer isso. Eu vou te convidar também a participar lá do meu canal de programação e mesmo se inscrever na lista de espera do meu curso do Zero Programador. Os links estão todos aí na descrição, mas... Pra... Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos continuar, galera. É o seguinte, tá? O que que vocês têm comentado comigo? Falando o seguinte, Waka, você tem criado muito de um serviço em um lugar só. E isso não tá legal, cara. Só que, galera, eu tava olhando, olha só. Cada casa dessa tem seis pessoas, tudo bem? E aqui nós temos oito casas. Quer dizer que nesse lugar aqui, como é um lugar que tá completamente lotado, nós temos dezoito pessoas... Oh, perdão. É bom de conta, né? Nossa, isso é matemática em dia. Mas nós temos quarenta e oito pessoas morando nessa região aqui, pessoal. É isso, né? Seis vezes oito, exatamente. E eu construí aqui três clínicas. E é discutível. Você fala, pô, Waka, sério que você precisa de três clínicas aqui? Eu não acho que precisa de três clínicas, galera. Afinal de contas, três clínicas aqui daria um total de trinta e seis pessoas, né? Seria, sei lá, quase todo mundo aqui teria que estar doente pra ser atendido. Só que também não é tão ruim, igual vocês estão falando. Porque, assim, a gente tá atendendo grande parte daqui. E tem uma galera nessa região que também pode procurar atendimento aqui. Entenderam? Então, assim, ok? Eu entendo que não é a melhor proporção do universo. Eu poderia ter feito diferente. Mas também não tá tão ruim assim. E eu entendi também a parte de vocês falarem, Olha, se você cria um lugar onde as pessoas vão se tornar ali acomodados, né? Você precisa construir lugares pra acomodados, basicamente. E nisso vocês têm razão. Porque, por exemplo, clicando aqui na mina, olhando a riqueza desse cara aqui, esse cara é acomodado. Só que essa casa, o alojamento, se a gente olhar aqui, olha só. Vier aqui, nós temos que o alojamento, ele é um lugar para pobre. Certo? Seria interessante que nesse lugar aqui nós tivéssemos, por exemplo, apartamentos. Apartamentos seria para acomodados ou melhor. Então, eu entendo essa parte que vocês estão falando. Fora que apartamentos são muito mais aconchegantes, né? Têm um nível de serviço muito maior do que os de pobre. Basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que eu comecei a entender a dinâmica que vocês estão dizendo. É por isso que a galera não tá com a felicidade alta e tudo mais. Eu entendi esse ponto. Mas eu, sinceramente, não acho que os serviços aqui estão ruins não, tá? Uma das coisas que eu gostaria de fazer hoje, inclusive... Vamos até olhar aqui, galera. Nesse lugar aqui eu tenho alguns alojamentos, né? E esses alojamentos aqui tem vários acomodados aqui. Tem alguns pobres, tal, etc. Aqui nós temos pobre... Perdão. Aqui, na verdade, nós temos alguns pobres também, ok? Aqui nem tem. Aqui nem tem. E aqui eu tenho alguns albergues que, no geral, também é pra pobre, né? É, mas tem alguns acomodados nessa região. Então, nessa região aqui, pessoal, talvez fizesse sentido construir alguns apartamentos. Por exemplo, tá? É bem discutível essa parte. Eu quero construir porque eu quero testar. Eu quero ver como que isso aqui ficaria, tá? Vamos construir alguns apartamentos. Deixa eu pensar. Essa galera provavelmente tá trabalhando aqui, né? Esse lugar aqui é um lugar excelente pra algum tipo de plantação. Eu me lembro disso. Acho que tem alguma plantação aqui que vai muito bem. Milho vai bem. Cacau é ok. Bastante banana. Abacaxi. Café ali é excelente. Ó, café é excelente aqui, tá vendo? Então, aqui a gente tem uma região que daria pra fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, eu realmente quero testar. Vamos colocar esses apartamentos aqui. Porque não cabe. O terreno é muito desnivelado. Ah, que pena, hein, galera? Poderia substituir esses lugares, né? Não seria uma ideia. Dá uma aqui, uma aqui. Uma aqui e outra aqui. Daria. Será que vale a pena, galera? I don't know. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Bom, galera. Eu realmente quero testar isso aqui, tá? Então, vamos colocar dois apartamentos aqui. Vou colocar eles encostados assim. Deixa eu ver se só... Se a gente tá virado pro lado certo. Eu gostaria de virá-los, inclusive, para um parque. Eu vou colocar aqui no meio. Então, vou colocar um parquezinho aqui no meio. E aqui. Daria pra, inclusive, botar mais uma aqui e outra aqui, né? Uma aqui e outra aqui. E daí dá um parque dois por três aqui. Ah, ficou legal até. Um parque dois por três. Olha só que legal. Bonitão, né? Hã? Ah, curti esse layout aqui. Esse modelinho aqui ficou legal. Então, deixa isso aí construir. Eu quero ver se a galera daqui vai migrar pra lá. Se migrar, eu vou destruir algumas casas aqui. Daria pra gente colocar mais alguma coisa ali. E isso tá excelente. Legal. Então, isso é um dos pontos, né? Que eu queria colocar aqui com vocês. O próximo ponto seria o seguinte. Vários de vocês falaram o seguinte. O ACA começa a comprar umas coisas que estejam super baratas. Fazendo rota de comércio mesmo. Se a gente olhar aqui nas rotas de comércio. Por exemplo, cacau tá super barato aqui. Nós temos aqui algodão super barato. Tá vendo? Começa a comprar essas paradas que estão super baratas. Faz um estoque gigantesco dele. E na hora que você achar um bom contrato. Onde essas coisas estejam caras. Você vende tudo. E cara, sinceramente. Faz muito sentido isso que vocês estão falando, tá? Por exemplo, uma das coisas que nós poderíamos reunir aqui neste momento. Seria o próprio cacau. Ou então o próprio algodão aqui. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Eu quero testar essa parada. Vamos comprar algodão. Vamos comprar aqui 35k de algodão. Vamos assinar esse contrato. Isso aqui é um contrato de importação. Tá vendo? Vamos assinar esse contrato. Compre essa licença aí. Eu quero testar isso. E aqui nós vamos justamente... Ah, eu não tô armazenando essa parada. Não. Armazena aí, pô. Não. Isso aqui é direto pro esquema de processamento. Não mesmo. Tabaco. Isso, né? Agora, tem um esquema aqui que eu vou colocar aqui. Que é justamente o algodão. O algodão a gente vai armazenar o máximo possível. Ah, aqui só cabe 10k. Uh, that's not good. Vou comprar muito mais. Oh, no! Ah, tudo bem. Whatever. Fiz bobagem, né? Agora vai. Agora a gente lida com isso aí. Ah, baixa a ameaça ali da galera e tal. Então aquilo ali tá construindo. Isso aqui tá maravilhoso. E agora, galera, eu realmente gostaria de discutir aqui. De decidir, né? Qual tipo de indústria nós vamos nos focar. Eu poderia focar aqui, por exemplo, na indústria de arma, tá? Acho que nessa época aqui faz muito sentido. E nós temos o recurso aqui ao redor que a gente precisa pra isso. Outra coisa que eu tava dando uma olhada é em construir um banco. Construir algumas outras coisas aqui que pode trazer alguns benefícios pra gente. Por exemplo, o próprio Instituto Comércio. E eu gosto da ideia do Instituto Comércio aqui, tá, galera? Eu vou colocar uma aqui. Eu acho que ele vai trazer alguns bons benefícios aqui pra gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Cabe exatamente aqui, né, cara? Ficou bonitão aqui, inclusive. Vamos construir ele aí também. Vamos construir o Instituto Comércio. E depois, galera, eu vou começar a fazer uns esquemas de mineração nessa zona aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu acho que aqui na sobreposição a gente tem... Olha só. Essa ilha aqui, que ela é bem reta. Dá pra gente construir bastante coisa aqui. Nós temos aqui justamente, ó, tudo que a gente precisa. A gente tem aqui carvão. Tem aqui ouro, que tá ok. Mas tem aqui principalmente ferro, tá vendo? Faltou níquel, né? Não tem níquel ali. Aqui a gente tem níquel, tem carvão, tem níquel, tem carvão, tem ferro, níquel e carvão. Pronto. Aqui, ó. Nessa região, a gente tem ferro, níquel e carvão. O que eu gostaria de fazer, pessoal? Eu gostaria exatamente de começar um lugar aqui onde nós vamos focar numa indústria mais bélica mesmo, tá? Eu acho que isso vai dar bem bom. Vamos ver aqui. Deixa a grana surgir aqui pra gente. Eu já trago vocês de volta. Ah, pessoal. Tinha um outro detalhe aqui bem importante da gente mostrar. O que que tá acontecendo? A quantidade de recursos atualmente no estoque de construção processadas. Tá bom. Eu preciso de mais, na verdade. É o seguinte, pessoal. Olha só. Eu estou com uma bela produção de abacaxi, de carne e de peixe aqui. Tá certo? E por que que eu estou mostrando isso aqui pra vocês? Porque a nossa fábrica de conserva, ela usa exatamente isso. Peixe, carne e abacaxi. Eu quero construir outra fábrica de conserva, tá? Eu realmente acho que vale a pena. Então, vamos construir mais um aqui. Vou construir ela até virada... I don't know. Acho que vamos construir ela virada pra cá mesmo. Eu vou ter problemas aqui. Vou construir ela aqui, hein? E daí, já vou, inclusive, passar a estrada daqui. Ah, não sabia. Ou não. Daqui pra cá... Obviamente, vou ter problemas aqui, né? Ah, a galera sabia que a gente ia ter problema. Vou construir daqui pra cá, daqui pra cá. E aqui a gente faz... Uma parada aqui. E conecta aqui. Tanto faz. Meu Deus, isso aqui ficou horrível. Ah, eu não gostei disso aqui, não. Vamos demoler isso aqui também. E daí a gente passa essa estrada daqui pra cá e pra cá. Pronto, ok. Deixa assim. E aqui, inclusive, eu tenho espaço pra uma outra... Usina elétrica, né? Porque eu acho que nós vamos precisar, pessoal. Vou construir um prédio igual aqui. Ah, eu tô sem grana. Ok. Vamos esperar a grana chegar aí, daí a gente dá uma olhada nisso. Inclusive, acabou de chegar. Se eu fosse construir uma igual aqui. Ainda não dá? Doze mil? Oh, crap. Vamos esperar mais um pouquinho, galera. Pessoal, infelizmente, nós começamos a ter um saldo negativo aqui de energia elétrica, tá vendo? Então, agora, eu não tenho outra escolha a não ser criar, pelo menos, mais uma usina aqui, tá? Eu tô vendo locais aqui pra gente colocar essas usinas. Eu não tenho um local, assim, insanamente bom. Vou colocar uma usina aqui. Exigência comunista que foi produzir comidas enlatadas. Tá bom. A gente aceita. A gente já tá fazendo isso. E aqui a gente vai, justamente, passar essa estrada pra cá. Perfeito. Adoraria fazer a construção rápida. Vamos fazer a construção rápida disso aqui? Porque eu não quero que isso aqui fique... Não consiga trabalhar por falta de energia elétrica, tá? Tá com todas as paradas aqui ativas. Maravilhoso. Aqui também, né? Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Então, tá tudo aí. Esse cara aqui tá faltando, justamente, aqui, um pouquinho de carvão. Chegou o carvão pra ele. E agora eles vão conseguir trabalhar. Reestabelecemos a energia elétrica. Tá tudo super bonito aqui, né? Completamos alguma coisa ali. Chegou uma grana pra gente. Eu vou esperar mais um pouco de dinheiro aqui chegar pra gente, pessoal. Pra que nós possamos, justamente, construir a outra parte lá que eu tinha comentado com vocês. Demanda militarista. Produzir rum. Me parece tranquilo, né? Nossas maiores produções, exatamente, comida enlatada e rum. Então, assim, essas aí a gente aceita. Essas aí tá tranquilo. Galera, é o seguinte, tá? Nós construímos aqui o Instituto do Comércio. Eu quero dar uma olhada aqui como que ele funciona. Hum, olha só, pessoal. Ele traz as tendências atuais, que é a subida do ferro, a descida da lã. E ele traz também as próximas tendências. Comidas enlatadas vai custar mais dinheiro. Crustáceo vai custar mais dinheiro. Carne vai cair. Charuto vai cair. Leite vai cair. Ouro vai cair. Isso aqui é muito interessante. Nós temos ainda provocar alta no mercado, tá vendo? Custa 2.500 aqui de conhecimento. Mas, aparentemente, pra gerar esse conhecimento, nós temos que fazer isso aqui. Estudar mercado. E a gente precisa pesquisa de Instituto do Comércio. Provavelmente algum tipo de pesquisa aqui. Eu acho que tá aqui colocado já. Clínica, modo de funcionamento. Casa, modo de funcionamento. Cadê esse Instituto do Comércio? Aqui, ó. A gente tem que pesquisar esse cara aqui. Interessante, né, galera? Vamos deixar pesquisando aí. Vai dar certo. Adivinha? Obviamente, conseguimos produzir a comida enlatada aqui, pessoal. Estamos quase... Acho que reiniciou o rum, não sei. Enfim, estamos quase produzindo o rum ali também. Nós já temos aqui mais mil algodão. Chegou um pouco de petróleo. Comida enlatada. Eu não sei exatamente por que chegou petróleo, não. Pra ser muito sincero, tá? A gente tá produzindo aqui. Eu precisaria, pra ser muito sincero, produzir um pouquinho mais de açúcar. Como é que tá a eficiência desse lugar? De 49%. Não tá das melhores, não, cara. O pior é que não está das melhores, não. Por incrível que pareça. E aqui tá de 58%. Isso porque tem um esquema de adubo aqui do lado. Só tem um rancho, né? Esse é o problema. Ah, você tá com proibição de pastagem. Ah, isso explica. Vamos colocar aqui a búzula. Muito melhor. Ai, ai. Ok, galera. Vamos lá. Vamos juntar mais uma graninha aqui. A gente vai lá pra ilha do lado. Pessoal, uma das coisas que nós poderíamos fazer aqui é justamente usar o moinho texio. Tudo bem? Pra aproveitar esse algodão que a gente tá importando. Vamos fazer um aqui? Uou. O negócio é gigantesco. Uau. Eu não consigo colocá-lo aqui. Aparentemente até consigo. Vou só ver. Vou só ver uma coisa, pessoal. Porque aqui do lado daria pra colocar mais mina de ouro. Tá vendo? Mas eu acho que a gente não precisa, não. Vamos botar aqui mesmo o moinho texio. Vamos colocar ele junto aqui mesmo. E eu sinceramente entendo que esse moinho aqui ele vai gerar pra gente tecido, tá? E esse tecido aqui ele já vai trazer alguns benefícios aqui pra gente. Então, deixa isso aqui acontecer. Aproveitar que nós temos o... Justamente algodão aqui, ó. Tá vendo? A gente já tem 9.800 de algodão. Então a gente vai tentar processar esse negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo, pessoal. Tem um problema... Ah, não. Na verdade não tem um problema não, pessoal. Ela usa tanto algodão quanto lã. Tá vendo? Então sim. É maravilhoso que a gente tenha algodão aqui. Estocado. Vamos permitir o processamento aqui. Só não vamos permitir o transporte vestaleiro pra gente vender, tá? Então a ideia aqui é principalmente essa. Daí esse cara aqui ele vai sempre ficar lotado. Nós vamos produzir tecido. Vamos conseguir vender esse tecido aqui. Isso aqui foi uma... Uma boa, na verdade. Produzimos um rum. Coloca mais 5 lá com os militaristas. Tá ótimo. Isso aqui foi muito bom, na verdade, tá, pessoal. Porque agora a gente tá produzindo essa parada aqui. E agora, galera, eu juro. Eu vou esperar juntar uma grana pra gente fazer lá do outro lado. Produção de armas e coisas desse tipo. Que é o que eu quero fazer desde o início. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Hora de escolhermos de novamente, né? O discurso da eleição e tudo mais aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar. Nós vamos falar da... Moradinha. Vamos falar da diversão, tá? Vamos falar da diversão. Na facção, nós não vamos elogiar... Vamos elogiar, na verdade, os religiosos aqui estão bem chateados com a gente. Então vamos elogiar os religiosos. Não vamos ocupar a superpotência nenhuma. E vamos prometer melhorias, justamente... Eu acho que na diversão. Vai ser o lugar onde a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho melhor, tá? É isso aí. Vamos fazer esse discurso aí. Minha tropica... Minha gente... Minha... 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 Minha. Minha proprosidade é minha honra. Minha solidão é minha fé. E eu agradeço com tua amia. Você é minha tropica. Minha gente, você está cansado? O Senhor, deixe o Presidente te ensinar. É nada mais divertido? Deixe o Presidente ser todo o divertido que você precisa. Você não gostou da vida? Deixe o Presidente gostar de você. Como lutamos, Deus não vai se desistir nossas lindas lindas. Nos amigos espirituales garantizam isso. Eu desejo que nós lhes um. Nesta vida e na próxima. Eu ouvi que o Tropico não é divertido. Bem, em breve, ele será duas vezes mais divertido que nunca foi. E a metade como... Por favor, reforça suas armas, Presidente. Nós temos inimigos à nossa direita. Insurgentes à nossa esquerda. Dêmonos abaixo. E terras... Eu acho que aconteceu exatamente isso daquela vez. Eles vieram pedir exigências aqui. Enquanto a gente estava escutando o discurso. Tá chato isso aqui, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Isso aqui é um posto de bombeiros comunistas. Os militares, eles querem uma transportadora. Eu preciso dos dois, na verdade. Só que eu vou com o posto de bombeiros. Porque eu preciso de um posto de bombeiros lá perto daquela região que eu estava construindo. Então a gente já vai colocar lá o posto de bombeiros naquele lugar. Então, deixa isso aí acontecer. Enfim, já estragou meu discurso ali, filho da mãe. Vamos... Vamos colocar aqui, justamente, o posto de bombeiros aqui, pessoal. Vamos aqui nos serviços públicos. Vamos botar um posto de bombeiro. Eu preciso de um posto de bombeiro nessa região aqui, ó. Acho que isso seria bem interessante da gente ter, tá? Cara, pode colocar ele virado pra cá, tá? Sem problemas isso, tá? E agora vamos esperar a grana chegar aí de novo. Pra gente, finalmente, fazer a ilha lá do outro lado. Aparentemente, terminamos aqui a exportação de rum com um eixo, né? Isso é ruim, na verdade. Porque eu acho que eu não tenho outra rota comercial de rum que seja decente. E, salvo engano, não tem ninguém pagando bem por rum. Certo? Exatamente. Não tem ninguém pagando bem por rum. Então, rum agora não vai nos dar tanta grana assim. Isso é bem... Uou! Trouxe 67 mil dessa vez. Uau! O que a gente vendeu que custou tanta grana assim? Vamos dar uma olhada, galera. Aqui na economia. Vamos ver a receita aqui. Vamos ver a exportação. E foi de rum, meu. Ai, tão ferrado. Grande parte da nossa receita aqui, ela vai cair mesmo, né? A gente tem bastante de aluguel aqui e tal. Algumas taxas ali da galera. Mas o principal aqui definitivamente seria receita de rum, né? A gente dá esses 20 mil aqui e cai pra 40. É. Isso vai ser um problema. Mas vamos lá. Pelo menos a gente tem dinheiro agora. Nós podemos começar a construir o que seria a outra ilha ali. O que nós vamos precisar, pessoal? É o seguinte. Vamos lá. Nós vamos precisar aqui, primeiro, de um esquema que é o desembarque. Deixa eu lembrar aqui o nome, pessoal. É isso mesmo, pessoal. Nós vamos precisar aqui do desembarque. Eu queria colocar ele um pouquinho mais pra esse lado aqui. Será que cabe aqui? Ele cabe aqui. Perfeito. Vamos fazer o desembarque aqui. E vamos construir também o porto mercantil. Tá? Porto mercantil, ele vai transportar mercadoria pro outro lado. Então, o porto mercantil aqui. Então, assim eu consigo transportar mercadorias e etc. Então, feito isso, nós vamos ir pra essa região aqui. Deixa eu só me lembrar onde são as minas. Deixa eu até já fazer essas minas aqui, de repente. Então, eu quero... Acho que seria interessante ter uma mina aqui. Aqui. Seria interessantíssimo conseguir alinhar elas, né? Aparentemente, alinhar aqui não vai ser possível. Dá pra fazer com tudo uma aqui. E uma aqui, talvez. Deixa eu ver... Aqui nessa altura. Exatamente aqui. Daria pra fazer um de lá? Dá. Ok. Se eu precisar de uma segunda mina aqui, a gente consegue. Deixa eu só passar a estrada aqui, pessoal. Pra gente não perder. Então... Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Deixa eu arrumar isso aqui, galera. Me dá só um segundo. Agora sim, pessoal. Vamos lá. Daí nós vamos precisar aqui de um desembarque. Pra galera chegar aqui. E vamos precisar também de um porto mercantil. Pra... Pras mercadorias chegarem aqui, né? Vamos tentar colocar ele aqui. Ele cabe exatamente aqui. Fica legal. Vamos passar essa estrada daqui até aqui. Maravilhoso. Outra coisa que seria legal pra construir aqui seria uma construtora. Vou colocar a construtora aqui. E vamos colocar também uma transportadora aqui nessa região. Legal. Deixa eu trazer essa estrada pra cá. Perfeito. E aqui, pessoal, né? Nessa região aqui nós colocamos Minas. Quem trabalha em Minas é a galera mais pobre, tá? Ou seja, eu tenho que fazer aqui albergues e coisas desse tipo. Albergue é pra galera que é pobre, certo? Exato. Então aqui, nessa região, quem tem que morar é uma galera com status social um pouco mais baixo. Deixa eu fazer a construção dessa parada aqui. Deixa eu construir aqui um lugarzinho pra eles ficarem. E eu já volto com vocês. Dá um segundo. Beleza, pessoal. Vamos começar com esses albergues aqui dessa maneira, tá? E tendo os albergues aqui, eu gostaria também de construir alguns serviços pra galera aqui. E quais serviços são pra eles, né? Primeiramente, eu acho que o entretenimento... Visitantes, turistas, primos e crianças precisam ser pelo menos pobre. E aqui tem que ser pelo menos pobre, tá? Então poderia ser circo, poderia ser taverna. Restaurante tem que ser o quê? Ser acomodado, tá certo? Então aqui faz sentido nós termos uma taverninha. Vamos colocar uma taverna aqui. Perfeito. E vamos colocar aqui também uma clínica. Mercearia tem que ser o quê? Pobre. Então, mercearia aqui também faz sentido. Vamos botar uma mercearia aqui. Ok. E aqui vamos colocar um parquezinho, um puro. Perfeito, ok. O quê que tá faltando, pessoal? Tá faltando capela, tá faltando lugar aqui pra galera conseguir orar, por exemplo. Vamos dar pra uma capelinha aqui, talvez uma clínica, uma igreja. Vamos colocar aqui uma clínica nessa região aqui. Vou colocar uma clínica aqui e vamos colocar também uma igreja aqui. Vamos ver onde ela fica legal aqui. Pode ser aqui mesmo. Estou achando que a igreja nós vamos ter que colocar ela do outro lado aqui, pessoal. Vamos colocar essa igreja aqui. Perfeito. E, eventualmente, a gente pode expandir isso aqui lá pra frente. Mas a ideia é que a mineração já começa aqui, né? Vamos esperar a galera vim construir isso aqui e ver se isso aqui vai funcionar. É uma pasta de construção aqui, na verdade. Vamos pegar mais posição com os comunistas, com certeza. Falando em posição com os comunistas. Vamos até olhar aqui no almanac como é que tá a felicidade da galera. Tá ok, né? Tem uma galera sem teto. É isso. Uau! Tem uma galera sem teto. Como assim? Jota real. Deixa eu ver onde eles estão se acumulando aqui só pra eu entender. Será que eles estão se acumulando, galera? Não tenho a mínima ideia. Tá. Antes da gente ver isso, eu vou pagar pela construção de uma parada aqui. Que é a construção da construtora. Tá. Eu não consigo fazer. Ah, a galera não consegue chegar aqui ainda. Ok. Daqui a pouco vão conseguir, porque nós vamos construir essa parada aqui. Essa aqui é a parada que faz eles chegarem. Pronto. Por que que eles não conseguem? Bota real. Cargueiro e construtor de hino. Exato. Sinceramente não entendi. Mas ok, né? Então pelo menos eles estão indo lá fazer. E nossa produção tá bem alta agora, hein? Uau. Aqui nós estamos produzindo exatamente o tecido da maneira que nós gostaríamos. Temos lã. Temos algodão. Ups. Terremoto. Não se preocupe, presidente. Os terremotos estão anunciados durante o terremoto. E agora? Reforço. Reforço de todos os edifícios. Me dê abrigo. Construir zona de segurança durante os edifícios. Sacunda. Faça barulho de gire. Envie sismólogos para tirar leituras imprestáveis. Reforço de todos os edifícios. Vamos colocar aqui. Será mesmo? Não tenho a mínima ideia do que a gente tem que fazer. Mas tudo bem. Não foi legal. Eu não contava com o terremoto. What the hell? Igual por que você anda atacado? Aonde? Tem uma galera me atacando ainda enquanto isso. velho do céu. Sério isso? Quem que é essa galera aqui me atacando? Rebeldes? Ata hell? Como assim? Tem rebeldes em tropas? Não faz nem sentido. A gente tem aqui, né? Uma bela... Uou, 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 uou. Pera aí, galera. Frause as eleições. Não. Deixa a galera votar. Todo mundo me ama. Tá de boa. Para. Ai, meu Deus. Construir estação de rádio. Pode ser. Estação de rádio, inclusive, era uma coisa que a gente já tava pensando mesmo em colocar. Deixa eu só lembrar onde ela está. Ela está... Deixa eu achar ela aqui, galera. Aqui, pessoal. Estação de rádio. Vamos comprar uma e vamos botar. Eu acho que nessa região aqui, central, ainda é a melhor região para a gente colocar essas paradas. Vou colocar estação aqui. Também que cabe aqui. Bonitona, né? Acho que é o melhor lugar para a gente colocar por enquanto. Ali eu não gostaria. Talvez aqui? Talvez não é ruim. Aqui também não é ruim. Adoraria colocar ali, mas não dá. Tá. Ou é aqui ou é lá, né? Vou colocar aqui. Deixa isso aí acontecer. Deixa eu ver como é que tá a construção aqui. Uh! A construção veio, pessoal. Vamos fazer a construtora aqui. Construção rápida. Deixa essa coisa aqui acontecer. Construção rápida já tá lá. Vamos fazer a construção rápida aqui também do transportador, né? Daí todo o resto, eventualmente, a gente vai conseguir ali ir construindo. Essa parada aqui seria interessante construir todos os canários para diminuir o risco de incêndio. A eleição já foi, presidente. A eleição já foi. Sem grandes segredos, né? Daria também, pessoal, para colocar isso aqui, adicionar mais duas vagas de trabalho nessas paradas. Vamos adicionar. Deixa eu ver como é que tá você. Trocar na área e já tá ativo. E você. Câmera de Acer. Aumenta a eficiência em 10. Aumenta a poluição em 10. Acho que tá tranquilo também. Vamos colocar isso aí. Ah! Médio de felicidade por diversão de 40 de 55. E nós temos que começar a trabalhar com essa parada aí, tá? Isso não vai ser tão trivial assim, mas eu vou começar, inclusive, a brincar com isso aqui desse lado. A gente vai lotar todos os lugares aqui de cabaré, né? Certo? Faz sentido, né? A galera vai ficar feliz aqui com vários cabarés. Inclusive, um cabaré do lado da clínica, na minha cabeça, faz muito sentido. Vou botar ele aqui. É. Acho que isso tá ok. Deixa eu, inclusive, já passar uma outra estrada aqui para evitar que eu saia construindo mais trinqueiras para lá. Só assim tá bom, tá? Isso aqui assim tá bom. Ok. Vamos colocar um cabaré aqui. Vamos colocar mais alguns aqui, galera. Só para não nos esquecermos disso. Vamos colocar aqui. Cadê, cadê, cadê? Where is there? Eu quero entretenimento. Cabaré. Vamos colocar mais um por aqui assim. Talvez um aqui. Beleza. Eu adoraria um por aqui. Vou colocar um aqui. Beleza. Beleza. E... Seria interessante um nessa região. Talvez do lado da escola. Faz sentido, né? Ou não. Mas não faça, né, galera. Vamos botar um aqui. E vamos colocar mais um aqui. Ih, não cabe. Muito íngreme. Um no... Vou colocar um aqui. Pronto. Ok. E aqui eu vou passar mais uma estradinha. Daqui para cá. Perfeito. E daqui... Para cá. Perfeito. Ok. Então, essa galera aqui também tem um perto. Todo mundo tem um cabaré perto agora. Espero que isso seja o suficiente para deixar a galera feliz, né? Mas, por enquanto, eu quero que isso aqui termine. E, na real, terminou. Temos níquel. Temos carvão. Temos... Níquel. Temos ferro. Temos todas as paradas aqui que nós precisaríamos ter. Estar nessa região, né? E o que eu vou começar a fazer aqui agora, pessoal? É, literalmente, começar a montar uma região aqui de produção de armas e coisas desses tipos. Inclusive, eu já vou até trazer isso aqui um pouco para cá. Porque essa região aqui que eu vou começar a poluir. Deixa eu olhar só uma parada. Eu quero ver milho, açúcar. Cara, aqui tem bastante lugar de açúcar. Olha. Tabaco, banana, abacaxi. Aqui tem bastante lugar de açúcar. E de algodão também, ó. Açúcar e algodão aqui. Ahn... E borracha. Oh, no! Haha! Agora eu já fico tentado a usar essa região aqui para fazer esse tipo de produção. Bom, eu preciso pensar nisso, tá, galera? Eu preciso pensar nisso. Eu vou pensar um pouco nisso e daí a gente... Eu entro num consenso depois. Mas, por exemplo, tem vocês comigo. Um abraço do Aka e até o próximo episódio de Trópico, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.